É galera, descobri uma coisa que eu não tô acreditando até agora É gente, seguinte, eu descobri uma coisa que eu não acreditei quando eu vi E eu fiquei bem chateada, aliás, tipo, eu não acreditei quando eu vi Porque é uma pessoa muito próxima a mim Quando eu vi, eu não acreditei, entendeu? Eu fiquei bem chateada, aliás E galera, eu descobri que a Ana Júlia, sim, a Ana Júlia, minha melhor amiga Ela me dedurou para ouvir, tipo, pô, ela é minha melhor amiga, cara Porque ela fez isso Que é o seguinte, eu contei pra Ana Júlia tudo o que aconteceu Porque, meu, a Ana é minha amiga Eu precisava contar pra ela o que tá acontecendo na minha vida E ela sabe de tudo na minha vida, tipo, desde sempre Desde meus 10 anos, mais ou menos Ela sabe de tudo, de tudo, de tudo, de tudo o que aconteceu E eu contei uma coisa pra Ana Júlia que não era pra contar pra ninguém Tipo, eu falei pra ela e era pra ela guardar o segredo que eu contei pra ela Imagina se fosse você Uma pessoa que você confia e fala pra uma pessoa que não é pra falar Tipo, tem tanta pessoa do mundo pra falar E você fala pra uma pessoa que não é pra falar E, tipo, eu fiquei, tipo, sem reação quando eu vi isso E eu fiquei, tipo, em choque, entendeu? Que eu falei uma coisa pra Ana Júlia E ela foi lá e, simplesmente, ela falou tudo o que eu falei pra ela, entendeu? Tipo, ela não guardou o meu segredo que era pra ser guardado, entendeu? Porque eu, gente, eu tava esperando o momento certo pra conversar com o Vini Só que isso não aconteceu ainda Eu quero ainda chegar no Vini e conversar com ele Só que, antes disso, eu quero conversar com uma pessoa Antes de conversar com o Vini, entendeu? Mas, ai, gente, eu não sei o que tá acontecendo com tanta raiva Com tanta raiva E, tipo, pô, fui a minha melhor amiga, cara Como que pode isso? E pra quem não tá entendendo nada que tá acontecendo Eu vou mostrar pra vocês um trechinho que eu vi Eu não tenho a prova Que é essa cena aqui, ó Mas eu consigo pegar a prova pra te mostrar Tipo, eu não tenho a prova Mas eu consigo pegar a prova pra te mostrar, entendeu? Isso foi o mais que acabou comigo Tipo, sei lá que a Ana Júlia, ela teve na cabeça Mas eu sei que ela fez isso pra mostrar pro Vini Que ele tava errado E... Mas, enfim, gente Eu vou deixar um takezinho aí pra vocês verem O que aconteceu, mais ou menos Olha... Tô bem, você? Tô bem, também Tô bem, não É... Mas, hein, deixa eu te falar Você pode me mandar aquele vídeo lá Que você viu, sabe? Da Stephanie e do Vini Mas por quê? Ah, porque... Eu vou fazer o quê? Que esse vídeo não é Manda pra ninguém não, né? Não, eu só quero deixar no meu celular mesmo Vai que você perde alguma coisa Não, mas vai que você perde Gente, você é doidinha? Não, não Mas eu preciso ficar com a minha mãe Não, manda Pode mandar Você não vai mandar pra ninguém, né? Não, eu não vou mandar Relaxa Não, eu não vou mandar Relaxa Tá, né? Esse vídeo não pode cair um errado, pelo amor Não, pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo, né? Vídeo, você tem que saber É só isso, Lê Mas tá bom, então Eu vou mandar aqui Não manda pra ninguém Tá Não vou mandar, maluca Tchau Beijo Ai, meu Deus do céu, Ana Você já ouviu um pouquinho, né? É, galera E como vocês viram É isso mais ou menos que aconteceu Eu vi essa cena E tipo, mais ou menos me quebrou Só que Vamos pensar pro outro lado Tipo, eu entendi a Ana Júlia Ela queria me defender Tipo, ela queria mostrar pro Vini Que tava acontecendo Enfim, eu entendo o lado da Ana Ela não tinha Ai, não sei, gente Não sei se Tipo assim, eu tô chateada Porque eu queria Eu Eu queria ter contado pra ele Tipo, eu queria ter mostrado esse vídeo pra ele Mas foi a Ana que Mostrou esse vídeo e tudo E eu pensei Ir lá na casa da Ana Conversar com ela E entender o que aconteceu O que que Teve na cabeça dela De mostrar esse vídeo pra ela O que que Ela pensou Tipo, será que realmente Eu devo mostrar esse vídeo Porque ela falou pro Vini Pra eu não contar pra ela Mas enfim Eu vou lá na casa da Ana Porque como a Ana mora aqui do lado Eu vou Vou ir lá Conversar com ela Entender o que que tá acontecendo E é isso É galera Acabei de chegar aqui na casa da Ana Tocando a campainha Espero que me atenda Oi De novo Eu precisava falar com você Por isso eu vim aqui Né Que bom que eu senti aí Com a chave na mão É Se não Se não É Vamos conversar rapidinho Que eu quero entender umas coisas que aconteceu É Vamos ficar aqui fora Pode ser É Ai Colocou a rede, né Agora que eu percebi Acho que é o top Ok É Seguinte Nem sei como que eu vou Perguntar isso Tipo Falar isso com você Só que eu queria entender Você falou alguma coisa Sei lá Pro Vini Tipo, alguma coisa de mim Pra ele Eu vou mentir Eu falei É Eu Eu sabia que você ia saber Mas Se você achou que foi uma mancada Me desculpa Mas acho que não foi É tipo assim Eu É que como você é minha melhor amiga Eu estranhei Tipo, você fazendo isso Tipo, podia ser qualquer pessoa Porque eu tava confiando em você, sabe Mas Como eu falei pro pessoal Eu entendo do seu lado Sim Tipo, de querer ajudar E você não ia falar, Letícia Eu te conheço muito bem Por isso que eu falei Eu ia falar Só que eu ia rolar Você não ia Exatamente Ó Uma coisa que eu aprendi muito Quanto mais Tipo, mais rápido Você Você Resolver o seu problema Mais rápido Isso sai Entendeu? Isso passa Então você tinha que resolver logo isso Sei lá Eu só fiquei Tipo Chateada Porque tipo Você não me falou também Eu descobri pelo vídeo O que o Vini fez Tudo que me mostraram Eu não Eu sabia que você ia saber Tipo, me desculpa Se não gostou Mas não vem falar nada não Que você deu um Uma pancada Muito pior Aí eu não guardo Águas O que que eu fiz? Você quer que eu fale? Você segurou tudo nós No negócio da placa Exatamente Ó Vamos lá Então ó A gente tá limpo agora Porque eu falei Não, não é Eu não tô querendo que é um troco Tipo, você fez isso pra mim Eu fiz isso pra você Não, não é um troco Tipo, eu tô falando Porque eu queria te ajudar Exatamente isso Nunca queria fazer É que eu te mandei o vídeo E você mostrou Pelo menos eu não mandei pra ele Pelo menos ele não tem esse vídeo Só eu que tenho ainda Você não mandou pra ele? Não Eu mostrei Tipo, pessoalmente Aqui ó Nesse lugar ainda aqui Nesse lugar exatamente Eu mostrei pra ele Eu não mandei pra ele Pode vir lá no celular Se eu não fiz Se eu descobrir Que o Vini Ele tem esse vídeo Eu vou saber que foi você Porque ó De verdade A única pessoa Que tinha Tem vídeo agora É eu e você Únicas pessoas Não tem mais Só se alguém tiver mais De verdade Não, eu não mandei pra ninguém Pro Vini Pra ninguém Nem pra minha mãe Eu mandei Então Então tá bom Tipo Mas você entendeu Meu lado? Tipo Porque tipo Você é minha melhor amiga Não, sim Mas eu também Eu acho que se eu Estivesse no seu lugar Você também faria isso Tipo assim Eu não vou fazer entre astros Porque isso realmente aconteceu Sabe? Sim E Enfim A gente meio que tá aqui Se for super É, não Não foi uma troca Vamos Em nenhum momento Foi uma troca Eu queria te ajudar Eu tenho certeza Que se eu estivesse no seu lugar E você estaria no meu Eu tenho certeza Que você não ia fazer nada Tipo Pra me ferrar Não, sim Você faria alguma coisa Pra me ajudar Exatamente Eu só fiquei meio Na hora Quando eu vi Eu fiquei meio assim Meu Deus Eu fiquei meio pá Só que tipo Eu vim aqui pra conversar com você Pra gente Pra você entender Ou pra eu entender Enfim Pra nós nos entender Um lado da outra Exatamente Não, mas eu não fiz Pra te ferrar nada Até que eu podia ter feito Mandando o vídeo Aí ele teria o vídeo Aí seria pior Mas de verdade De dedinho aqui Ele não tem esse vídeo De dedinho e dedão Que dedão é mais forte Então vai de dedão Não, é de dedinho e dedão Ah, então vai Assim, ó Assim, ó Não tem Juro por tudo Pela minha mãe Tá, tô confiando em você Não, é de verdade Não, não mandei nada Pode ver lá Não apaga as coisas Mas tá bom Ai, eu tô com uma coceira na cabeça Eu fico estressada Fico usando a cabeça Isso é piolho Não é piolho, não É piolho, sim Você que tem piolho Para com isso Ai, eu tenho Mas eu tenho Mas enfim Eu não vou nem falar que você tem Isso é chifre que é cena Ai, para Eu acho que Eu não duvido não Que seria um chifre Não, eu acho que não Mas, ó Tipo, eu acho que é um chifre Não, eu acho que não é não Eu acho que é chifre Será que ele me traiu? Sim Não, deixa eu falar Você tem que conversar com o Vini Para entender a parte dele Porque eu também entendi a sua Eu entendi que você ficou estressada Por ele não ter avisado Você e que eles estavam juntos Porque um pequeno não aviso Acontece virando uma bola de neve Exatamente E eu falei para o Vinicius Que eu tenho certeza Que o que você ficou brava Foi É dele não ter te avisado Simplesmente isso Porque Eu falei assim E outra A gente confia em vocês Para, tipo, vocês podem sair até para a balada, gente É, já estava Mano, eu deixo o Vini e ele fazer qualquer coisa Eu realmente deixava ele fazer qualquer coisa Eu falei isso para ele Só que realmente Eu perdi um pouquinho a confiança dele Sim Porque, tipo, quando eu vi Eu perdi, sabe Desencantou um pouco Sim E, tipo, ele falou que ele achava que você visava ter mais confiança E eu falei Negrão é confiança Porque a gente confia em vocês Para vocês fazerem o que você esquece Para você sair Eu não seguro ele Tipo, eu deixo ir E se ele fizer merda Beleza, acabou Exatamente Para mim, isso está acontecendo É, tipo, eu falei Para, tipo Para, tipo, assim É, a gente Mano, tem namorada que é surtada Que não deixa nem ir Na padaria, exemplo É Então, tipo, a gente deixa vocês Porque são livres Exatamente isso Não tem problema Só tem que aprender a avisar certas coisas Que precisam ser avisadas Porque quando você começa a ter um compromisso Você tem compromisso com a pessoa Entendeu? Ah, mas, enfim É isso Só me que Entender o seu lado Você entender o meu Não Mas é isso Vamos parar de fazer essas coisas Você me avisa Não, eu não fui um troco Não, eu entendi Não, beleza Só que quando isso acontecer Você fala, Lê Eu contei para o Bini Entendeu? Ah, mas é bom Você é minha filha Eu sabia que você ia De qualquer jeito Mas eu acho que isso não vai acontecer mais Porque eu acho que está me desgastando total Não sei se isso vai acontecer novamente Porque não sei se vai existir eu e ele Mas vamos Eu quero conversar com ele ainda Conversa Deixa tudo limpo Nem que vocês terminem Fazer o quê? É A vida é assim É uma fase Eu não queria terminar, mas E terminos Nossa É a vida é assim Tudo tem um começo E tudo também tem um fim Caramba Mas é isso, gente Mas você já vai? Então Ah, já estou partindo Ah, então não É isso, gente Não É isso, gente Tchau.